Olá, boa noite, sejam bem-vindos a Cachupa Psicadélica. Primeira malha da noite chama-se Três Quartos de Bo, em bom português, Três Quartos de Ti. Fala da paixão do bom cavardiano com a sua garrafa d'água ardente. Fala da paixão do bom cavardiano com a sua garrafa d'água ardente. Fala da paixão do bom cavardiano com a sua garrafa d'água ardente. Fala da paixão do bom cavardiano com a sua garrafa d'água ardente. Fala da paixão do bom cavardiano com a sua garrafa d'água ardente. Fala da paixão do bom cavardiano com a sua garrafa d'água ardente. Fala da paixão do bom cavardiano com a sua garrafa d'água ardente. Fala da paixão do bom cavardiano com a sua garrafa d'água ardente. Fala da paixão do bom cavardiano com a sua garrafa d'água ardente. Fala da paixão do bom cavardiano com a sua garrafa d'água ardente. Fala da paixão do bom cavardiano. E aí E aí E aí E aí